Imagine um mundo onde você é capaz de transcender os limites do que considera normal e acessar habilidades extraordinárias. Um mundo onde a mente e o corpo estão em perfeita sintonia, permitindo que você crie a realidade que sempre desejou. Esse é o mundo que o Dr. Joy Dispenza nos convida a explorar em seu livro Como Se Tornar Sobrenatural. Segundo o Dr. Joy Dispenza, somos todos sobrenaturais por natureza. Todos nós possuímos dentro de nós o potencial para sermos mais do que pensamos ser. O Dr. Joy nos lembra que não somos prisioneiros de nossas limitações. Nós somos capazes de transcender o ordinário e acessar estados de consciência superiores, manifestando habilidades que podem parecer sobrenaturais. Ou seja, nada é realmente sobrenatural, pois tudo está a nosso alcance. Nós somos sobrenaturais por natureza. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer as 10 principais lições que esse livro nos ensina para uma jornada de transformação. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. A primeira lição nos leva a entender a conexão entre o corpo e a mente. Tudo começa com o reconhecimento de que a mente e o corpo estão intimamente ligados. O que você pensa afeta diretamente o seu corpo e vice-versa. Quando você adota pensamentos positivos e construtivos, o seu corpo responde com bem-estar, vitalidade e saúde. Essa conexão poderosa é a chave para a autotransformação. Lição 2. Na segunda lição nós aprendemos que para mudar a nossa realidade nós precisamos começar mudando os nossos pensamentos. Os seus pensamentos são como sementes que você planta no solo fértil da sua mente. Pensamentos positivos e intencionais cultivam uma realidade próspera e gratificante. Quando você muda o que você pensa, você muda a forma como experimenta o mundo ao seu redor. Lição 3. A terceira lição é sobre energia e frequência. Tudo no universo é energia, inclusive você. Aprender a elevar a sua frequência por meio de práticas como a meditação e a gratidão pode transformar profundamente a sua vida. Quando você vibra em frequências mais altas, você atrai experiências e pessoas que ressoam com essa energia elevada. Lição 4. A quarta lição destaca o poder da visualização. A mente humana tem uma capacidade incrível de criar imagens mentais vívidas e detalhadas. Quando você visualiza os seus objetivos na sua imaginação, usando muita clareza e emoção, você está preparando o caminho para que eles se manifestem na sua realidade. Visualizar vai além de imaginar. É sentir como se já estivesse vivendo aquela realidade. Lição 5. Na quinta lição, nós somos chamados a quebrar o ciclo de pensamentos negativos. Pensamentos negativos são como correntes que nos prendem ao sofrimento. Eles criam padrões neurais que reforçam experiências dolorosas. Ao romper esses ciclos, nós abrimos espaço para uma vida mais leve, livre e alinhada com os nossos verdadeiros desejos. Lição 6. A sexta lição nos apresenta o conceito do campo unificado. Existe um campo de energia universal que conecta todas as coisas. Acessar esse campo por meio de práticas espirituais e energéticas pode nos trazer insights profundos, cura e uma sensação de conexão com algo maior. É nesse campo que encontramos o verdadeiro poder de cocriar a nossa realidade. Lição 7. Na sétima lição, nós aprendemos sobre a criação intencional da realidade. Ao focar em intenções claras e positivas, você pode influenciar diretamente os eventos e as circunstâncias da sua vida. A chave aqui é alinhar as suas intenções com as suas ações e pensamentos, criando uma sinergia que manifesta seus desejos no mundo físico. Lição 8. A oitava lição enfatiza a importância de viver no poder da presença. Estar completamente presente no momento atual é fundamental para acessar estados elevados de consciência. Quando você está presente, a sua mente não está presa ao passado ou ansiosa pelo futuro. Ela está livre para criar e experimentar a vida em sua plenitude. Lição 9. Na nona lição, nós somos convidados a explorar o poder da intenção e da atenção. Onde você coloca a sua atenção e intenção é onde a energia flui. Se você deseja manifestar algo em sua vida, concentre a sua atenção nisso com intenção clara e positiva. A sua energia seguirá essa direção, trazendo seus desejos para a realidade. Lição 10. A décima lição nos ensina a render-se ao desconhecido. Muitas vezes nós tememos o que não conhecemos, mas é justamente no desconhecido que residem as maiores possibilidades. Quando nos rendemos ao desconhecido, sem resistir, nós permitimos que o universo nos surpreenda com novas oportunidades, experiências e caminhos que jamais imaginaríamos. Essas 10 lições de Joy Dispenza nos mostram que somos muito mais poderosos do que costumamos acreditar. Ao entender a conexão entre mente, corpo e energia, nós podemos começar a criar uma realidade que reflete os nossos desejos mais profundos. Mude seus pensamentos, eleve sua frequência, visualize o seu sucesso e abra-se para o desconhecido. O caminho para se tornar sobrenatural começa aqui. Essas lições são convites para que cada um de nós explore o imenso potencial que reside dentro de nós. A jornada para se tornar sobrenatural começa com o primeiro passo, acreditar no extraordinário que há dentro de você. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas que querem despertar o seu lado sobrenatural. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até!